Música Elemental Fitness, a academia que pensa em sua saúde em primeiro lugar. Musculação, personal training, avaliação física, treinamento funcional, jiu-jitsu e muito mais, você encontra aqui. Venha treinar e se exercitar com a gente. Rua Alex Faholtz, número 99, Centro. Música Música Olá, você amigo internauta e espectador do Jornal de Pomerode na internet e nas redes sociais. Hoje, sexta-feira, e sexta-feira é dia de programa Contra-Ataque aqui no Facebook do Jornal de Pomerode, esse bate-papo esportivo semanal com personalidades de Pomerode e da região. Toda semana, a gente trazendo um convidado para falar de muito esporte aqui na TV JP. E hoje, o papo é corrida. Hoje vamos em alta velocidade, a gente vai falar com uma pessoa que tem uma vida bastante agitada e tem no esporte aí uma terapia, tem no esporte aí a busca por um autoconhecimento. Ele vai falar um pouquinho da sua história, da sua trajetória dentro das diversas modalidades esportivas que ele já também praticou, mas principalmente a corrida. Eu converso hoje com o meu amigo advogado de Pomerode, Tarcísio Gerolete da Silva. Tarcísio, obrigado pela sua presença aqui no programa Contra-Ataque. Satisfação estar aqui e poder conversar contigo e com os nossos ouvintes, nossos telespectadores. Tá certo, a corrida que realmente faz parte da tua vida desde a tua infância, da tua adolescência, né, Tarcísio? Verdade, já lá na época mais jovem, na época de escola, eu descobri na corrida uma forma de fazer uma atividade física prazerosa. Parei durante algum tempo e aí retomei agora, há uns oito anos atrás aproximadamente. O esporte que faz parte da tua vida, como você falou, desde a infância, desde a tua adolescência. Conta um pouquinho aí como é que foi essa trajetória, até porque a gente vê você postando fotos nas suas redes sociais também. Você corria já desde criança, né? Já desde criança. Já desde a escola, como eu disse, eu sempre gostei da corrida, mas aí também na época de escola passei a jogar futebol, né, como era prática no nosso tempo, lá nos anos 80, não tinha videogame como tem hoje, então a atividade física externa era muito constante. Então eu joguei handball, inclusive, sempre no gol, né, joguei futsal também no gol e joguei durante alguns anos futebol de campo. Quem não sabe, chegou a ser campeão gaúcho, né? Sim, lá na época mais jovem também. Bem mais jovem. Tá no currículo. Tá no currículo, né? Então tá certo. Foi campeão gaúcho por qual equipe? Pela equipe do Torrense. Nós tínhamos a escolinha do Torrense, que acabou jogando, representando o colégio e fomos campeões gaúchos em um torneio que teve em Alegrete. Várias etapas e acabou concluindo em Alegrete. Infanto juvenil, né? Infanto juvenil. Chegou a enfrentar a tua equipe do coração, Grêmio? Chegamos a enfrentar a nossa equipe do coração e perdemos, né? Teve então uma alegria e uma tristeza. Com a participação do goleiro, né? É, do goleiro do time. Tá certo. E como é que era pra você jogar no gol, já que a gente compartilha dessa mesma paixão? Ah, era uma responsabilidade, né? Quem joga no gol sabe que é uma responsabilidade, porque o atacante pode errar o gol, o zagueiro pode furar, mas o goleiro lá atrás, a responsabilidade recai sobre ele, né? É sempre ele, né? E sempre houve, né? Sempre houve, porque no final das contas é o goleiro que deixa a bola entrar, né? Mas era muito bacana, muito bacana. E o Grêmio já veio também contigo já desde aquela época, essa paixão pelo tricolor gaúcho? Sim, eu sou gremista desde a infância. Eu lembro que meu pai não gostava muito de futebol, mas eu tinha um tio, tenho um tio, que jogou futebol no interior do Rio Grande do Sul. E eu lembro que a primeira camisa que eu ganhei, eu devia ter uns três ou quatro anos, foi ele quem me presenteou. Então a influência foi lá atrás do tio Nia. O teu pai, então, não era muito ligado? Não, a influência aí veio do meu tio, que aliás também trabalha em rádio. É? Ah, radialista, então. Preciso aproveitar e mandar um beijo ali pra ele, um recado. É isso aí, tio Nia. Continuamos naquela mesma linha que tu me ensinaste lá atrás, viu? E com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Tá certo. Esse é o nosso amigo Tarcísio Gerolete da Silva, falando aí sobre as suas influências dentro do esporte. Mas, realmente, o que começou e o que te motivou foi a corrida. Como ele falou, já nos últimos anos, participando de competições. Como é que a corrida entrou na tua vida? O que fez você se apaixonar por essa modalidade esportiva, Tarcísio? Bom, eu jogava tênis, eu parei durante algum tempo de fazer atividade física e voltei através do tênis. E gostava muito, gosto muito do tênis, mas aqui em Pomerode, especificamente, nós temos uma dificuldade que nós não temos quadra fechada. Nós temos quadras abertas, na verdade é quadra do doutor. E quando chove, tu fica, às vezes, duas, três semanas sem poder jogar. E aí eu não conseguia manter a regularidade que gostaria. E aí um dia eu resolvi correr, por acaso. Na academia. E não parei mais. Comecei correndo aos poucos. Corria cinco quilômetros. Como todo mundo, achei que ia morrer. Não morri. Corria algumas provas de cinco quilômetros. Depois de algum tempo eu passei para os dez. Depois de algum tempo dos dez, eu passei para os quinze. E aí eu fui para os vinte e um. E aí, naturalmente, o corpo foi permitindo que pudesse ir mais longe. E a mente também. E aí, daí eu segui até a maratona. Até os quarenta e dois cada maratona. Foi uma coisa gradativa, então, que entrou na tua vida. Foi, foi gradativa. Na realidade, se a gente considerar nesse retorno, digamos assim, às corridas, 2010 até 2018, é que eu venho fazendo esse aumento gradativo de quilometragem. Não é assim imediato que tu vai para uma distância maior. E depois dessa pausa, né? O que realmente te fez voltar a praticar atividade esportiva? Na realidade, eu parei, inclusive, de jogar futebol. Parei de fazer qualquer coisa quando a minha esposa engravidou da minha filha. E aí o cara acaba se tornando um pouco mais caseiro. Acaba se acomodando. As circunstâncias fazem isso, né? Exatamente. E, naturalmente, tu acaba relaxando, digamos assim. E quando a minha filha nasceu, eu estava com sobrepeso, né? Tinha parado completamente de fazer atividade física e me sentia mal com isso. E um dia eu fui subir um lance de escadas e cheguei no primeiro andar, parecendo que ia ter um treco. Esbaforido. Esbaforido. Mal conseguia respirar. E eu olhei, assim, um reflexo e falei assim, esse cara aí não sou eu, não. Tem alguém aí. Não sou eu. E decidi, a partir dali, mudar. Comecei a ir para a academia, comecei a fazer atividade física, busquei uma reeducação alimentar e encontrei na corrida não apenas um prazer físico, mas, principalmente, um acréscimo mental. Passou a ser uma terapia, como tu dissestes. Até porque você comentava também que Pomerode, a nossa cidade, ela oferece todas as condições para que a corrida realmente se torne uma terapia com paisagens fantásticas no interior. Conta um pouquinho para os nossos internautas. Como é que é treinar nessa cidade fantástica como é Pomerode? Na realidade, nós costumamos, quem é daqui, quem é de Blumenau, por exemplo, costuma dizer assim, ah, mas lá em Florianópolis o pessoal tem facilidade para correr por conta da beira-mar norte. Lá em Balneário Camboriú o pessoal tem facilidade para correr por conta da beira-mar. Mas nós aqui também temos, é lógico, a gente não tem um calçadão que poderia permitir um treino maior, um deslocamento mais seguro até. Sim, isso é verdade. Mas nós temos no nosso interior paisagens belíssimas. Nós temos, vamos pegar rodos atiradores? Puxa, é um trajeto fantástico que a gente pode fazer, seja correndo, seja pedalando. E me chama a atenção que muitas vezes as pessoas vêm de fora para cá e dizem, puxa, mas olha que interessante o que vocês têm aqui. Eu tenho alguns amigos que vieram para cá treinar comigo, a gente tinha que fazer um treino longão, um treino mais longo no sábado. Eu disse para eles, venham para cá que depois eu garanto o café com cuca, depois do treino. É uma motivação a mais. É uma motivação a mais. Venham para cá. Aí nós saímos daqui, do centro, e nós fomos até o final do texto alto. O pessoal ficou impressionado. Mas olha só a tranquilidade que tem aqui, a paz que tem aqui, a paisagem que tem aqui. Então, muitas pessoas que vêm de fora, às vezes, reconhecem o que nós aqui não reconhecemos. Mas deve ser a mesma sensação, por exemplo, que quando você vai para uma cidade litorânea, correndo uma praia, alguma coisa, você busca algo que aqui não tem. Exatamente. Mas eu acho que o grande problema é que, às vezes, nós, pomerodenses, eu brinco que eu sou um gaúcho pomerodense, nós aqui, às vezes, não conhecemos o que nós temos no nosso interior. Ah, mas eu posso ficar correndo só aqui no centro? Sim, mas aqui no centro o trânsito é bem mais complicado. Mas sai para o interior. Nós temos estradas de chão que permitem que o que você faça é uma atividade que não muito impacta. O asfalto, às vezes, desgasta mais. Pode ir para a estrada de chão, tranquilamente. Nós temos roteiros excelentes que permitem que você interaja com o ambiente. Qual é a sua rotina de treinamento semanal, Tarcísio? Eu costumo correr três vezes por semana, terça, quintas e sábados, e vou duas vezes para a academia. Porque no volume de treino que eu faço tem que ter um complemento, um reforço muscular. E, geralmente, você busca, então, essas estradas do interior para esses teus treinamentos, né? Sim, sim. Geralmente, eu saio para o interior, às vezes, de madrugada. Até é engraçado que tu sai, geralmente, com uma camisa colorida. Até para destacar no trânsito, o carro te vê logo de longe. E aí é muito engraçado que, às vezes, eu vejo o nosso pessoal do interior, tipo, seis da manhã, abre a janela lá, passa um maluco com uma camisa colorida correndo. Sente aquele cheiro da fumaça nas casas. Então, já, o pessoal colocando aí, começando a botar o fogo no forno a lenha, alguma coisa assim. E o meu alemão não é muito avançado. Então, eu só largo o moin, que daí o pessoal sabe, esse aqui é da casa. Não preciso chamar a polícia. Tá certo. Esse é o Tarcísio, né? Conversando um pouquinho sobre a sua paixão pela corrida. A gente vai fazer um rápido intervalo. E, na sequência, a gente volta com mais programa Contra Ataque aqui na TV. JP, aproximando o esporte de você. Elemental Fitness, a academia que pensa em sua saúde em primeiro lugar. Musculação, personal training, avaliação física, treinamento funcional, jiu-jitsu e muito mais, você encontra aqui. Venha treinar e se exercitar com a gente. Rua Alex Faholtz, número 99, Centro. Estamos de volta. Este é o programa Contra Ataque aqui na TV, JP, aproximando o esporte de você. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de toda sexta-feira. Hoje, a gente conversando com o Tarcísio Gerolete da Silva, um apaixonado pelas corridas. E tem algumas provas. Ele já fez diversas provas, provas tradicionais no Brasil, como a São Silvestre. Como é que foi participar da São Silvestre, essa prova tão tradicional também dentro do atletismo brasileiro? Eu vejo a corrida, na verdade, como uma forma de transcender. Uma forma de buscar o autoconhecimento, uma forma de buscar a reflexão. E correr a São Silvestre também tem a ver com isso. Acho que tudo aquilo que a gente passa na vida nos permite um amadurecimento, nos permite um crescimento. E correr a São Silvestre também. Primeiro porque eu corri a São Silvestre, depois de ter feito uma cirurgia na perna. Ali, ao sair do hospital, eu disse para as enfermeiras, esse ano ainda eu faço a São Silvestre. E aí eu treinei. Isso foi em que mês? Isso foi no começo do ano. Foi lá por março, abril, maio, por ali. E aí eu fiz a São Silvestre no final daquele ano. E correr a São Silvestre foi bacana porque foi uma experiência diferente. Primeiro que são vinte e poucas mil pessoas. E eu não queria sair lá no final. Queria estar no meio da massa ali, né? Eu queria estar na frente da massa até. Eu queria olhar os quenianos de perto e tal. E tem uma divisão, né? Então eu cheguei bem cedo. Eu cheguei três horas, mais ou menos, três, quatro horas antes da largada. E fui sozinho. E fiquei lá três, quatro horas sentadinho. Silêncio, olhando, refletindo. Eu costumo dizer que eu nunca tive tão cheio de gente ao meu redor. E tão sozinho ao mesmo tempo. Então foi muito bacana porque eu pude refletir bastante antes da prova. A prova é difícil porque são muitos os desníveis, né? A altimetria varia muito. E durante a prova, tu encontra pessoas na rua te incentivando. Foi uma experiência muito bacana. Até porque é como ela fecha o ano, né? É como se fosse o encerramento de um ciclo, né? As pessoas vêm para a rua te incentivar. E, de fato, é como se tu estivesse encerrando também um ciclo, né? E dentro dessas provas emblemáticas que o Tarcísio participou, duas ele guarda muito no coração, que são realizadas na cidade natal dele, né? Que é Torres, né? Que é Ecohan e a TTT, né? A Travessia Torres-Tramandaí. Torres é uma cidade litorânea. Fala um pouquinho dessas duas provas, ou a importância dessas duas provas para a tua vida, para a tua carreira. Na realidade, eu já corri outras provas também em Torres. Então, a minha irmã corre, o meu cunhado corre, o meu irmão corre. E ir para Torres e correr é uma forma de interagir com eles, de correr, de passar pelos lugares que eu passei na infância. Então, eu passo pelos lugares que eu ia com a minha mãe, com o meu pai, com os meus irmãos. Então, essas provas, na realidade, acabam servindo de uma forma saudosista, de lembrar do passado, de interagir com um lugar que é muito especial, pelo qual eu tenho um carinho muito grande. Esse ano, por exemplo, eu participei da TTT, que são 82 quilômetros, pela beira do mar, sai de Torres e vai até a Travessia. Só 82 quilômetros? Bem básico. Mas, na verdade, nós fizemos em quatro. Ah, tá certo. Nós fizemos em quatro. Mas mesmo assim, né? Mas ela assusta, né? No calor de janeiro, e às vezes, com uma prova longa, ela se estende além do meio-dia. Então, no meio-dia, você está correndo com aquele sol. Então, esse ano, eu corri em quatro. Nosso grupo é o quatro. Eu, a minha irmã, meu cunhado e uma amiga. E é uma prova muito bacana, porque, literalmente, você vai correndo na beira do mar. É fascinante. Para quem gosta de correr, é uma experiência ímpar. E ela é, digamos, toda na praia, né? Toda na beira do mar. Passa por costões, passa por caminhos de pedra, né? É uma corrida-aventura, né? Sim, é uma corrida-aventura. Mas aí, desculpa, eu te interrompi. Fica à vontade, Tarcísio. O legal, também, é não apenas as provas em si. Eu procuro correr onde eu vou. Eu vou te dar um outro exemplo, né? Esse ano, a gente foi para a Itália. Eu e minha família fomos para a Itália. E fomos para Roma. E eu sempre, aonde quer que eu vá, eu levo o meu tênis de corrida. Levo a minha camisa de correr. E 10 graus, lá em Roma. Coloquei o relógio despertar 4h30 da manhã. Sem falar uma palavra em italiano. Botei meu traje de corrida. Desci na recepção e falei, Coliseu. Olhei no Google Maps, como é que eu podia chegar no Coliseu. Eu estava mais ou menos a 5 ou 6 quilômetros. 5 horas da manhã. Estava correndo pelas ruas de Roma em direção ao Coliseu. Nossa, que experiência, né? Eu pedi informações para japoneses, para coreanos. Sem falar uma palavra em italiano. Cheguei no Coliseu. E encontrar aquele símbolo da humanidade sozinho. Para não dizer sozinho, para falar bem a verdade, tinha um carro de polícia lá no cantinho. Mas naquele instante era só o Coliseu e eu às 5h30 da manhã. E assim eu fiz em outros lugares. Então, onde quer que eu viajo, eu procuro sempre colocar meu tênis de corrida e saio para conhecer o ambiente, literalmente. Então, não só as provas se tornam uma experiência bacana, mas também os treinos, também essa possibilidade que tu tem de conhecer os ambientes, interagindo, correndo. Com certeza. E realmente, outra prova também que ficou marcada para você foi em 2016, né? A meia-maratona de Porto Alegre. A maratona de Porto Alegre. A maratona de Porto Alegre. E foi uma prova muito emblemática para ti também. Sim. E ele vai contar o porquê agora. Na realidade, correr para mim é uma forma de relaxar. Correr é uma forma de tentar deixar coisas ruins para trás, de buscar, como eu disse antes, o autoconhecimento. Primeiro, eu já fazia meias-maratonas há algum tempo. E aí eu decidi fazer a maratona. Até porque alguns amigos disseram, mas fazer a maratona depois dos 40, o teu corpo pode não aguentar. Eu falei, eu acho que dá para... Agora, aquele lado germânico, né? Sim. Vou fazer, vou fazer. Mas sempre com orientação, consultando o médico, com profissionais que pudessem me dar o suporte. Até porque eu sou advogado, eu sou professor universitário. Eu tenho que estar pronto para o meu trabalho. Correr não é a minha atividade principal. Então, eu me preparei durante algum tempo para fazer meia-maratona. E, de repente, eu resolvi virar a chave e fazer a maratona. Como um desafio pessoal. Como um desafio pessoal. E aí, um dia, um amigo disse assim, cara, vai, é possível. Eu fiz, vai que tu consegue. Era isso que eu precisava ouvir, o Fábio. Eu vou. Eu vou e vai dar. E aí, de repente, surgiu a ideia de fazer uma maratona em Porto Alegre. E eu disse, pô, eu vou a Porto Alegre. Porque Porto Alegre tinha um componente, eu tenho um componente especial. Porto Alegre fica próximo a Torres. É onde, muitas vezes, na infância, com 4, 5, 6 anos, eu acompanhava meu pai. Então, eu conheci Porto Alegre, aquela cidade que, na época, parecia enorme, para uma criança, pelas mãos do meu pai. E foi lá que meu pai acabou falecendo. Meu pai passou por um tratamento de saúde, lá em Porto Alegre, e ele acabou desencarnando. Então, durante muito tempo, aquilo ficou com uma imagem ruim, sabe? A minha mãe estava fazendo um tratamento, também, delicado, naquela época, contra o câncer, lá em Porto Alegre, para onde ela ia, de forma praticamente semanal. Então, tinha aquela carga emocional negativa. Era um ambiente, digamos, até hostil para ti, né? Isso. Por mais que seja cidade do meu time, do coração do Grêmio. Mas tinha aquele componente emocional negativo. E eu falei, cara, eu vou correr lá para deixar os fantasmas para trás. Eu vou correr lá para colocar uma imagem ruim, uma imagem positiva, ao invés de uma imagem ruim que hoje tem. Eu vou para lá para me superar, para, literalmente, passar por cima de qualquer fantasma que tenha ficado para trás. E aí foi uma prova muito bacana, que a minha irmã e meu cunhado, no final, me acompanharam nos últimos quilômetros, me dando uma força extra. E hoje, eu digo que eu tenho uma lembrança positiva ao invés de uma lembrança negativa que eu tinha antes. Por conta dessa prova da maratona, né? Sim, por conta de completar a maratona de Porto Alegre. E como se não bastasse, um ano depois, na tua segunda maratona, também um novo desafio pela frente, a maratona de Florianópolis. Conta para a gente como é que foi mais uma prova recheada de emoção. Na realidade, a gente acaba tendo que transformar as coisas que vêm negativas em coisas positivas. A gente é que decide como é que a gente vai reagir. Eu treinei, estava inscrito para a maratona de Florianópolis no ano passado. Tinha treinado, estava bem física e mentalmente. A minha mãe estava doente. E nos últimos meses, ela piorou bastante. E uma semana antes da maratona de Florianópolis, ela desencarnou. Uma semana antes, literalmente no domingo anterior, ela fez a passagem dela. E aí, sabe, eu não tinha treinado. Nas últimas duas semanas, estava com aquela coisa assim... Pô, eu vou correr, eu não vou correr. Tinha muitas imagens ruins na minha cabeça. Imagens, sabe, pesadas. É um baque, né? É um baque, né? Mas eu pensei assim, eu vou correr até porque eu sei que ela diria assim... Meu filho, que besteira. Vai lá. Tu não te preparou para isso? Eu não quero te perturbar, não quero te atrapalhar. Ela sempre te incentivava também. Sim, sim, sim. Aliás, a minha mãe foi a maior incentivadora que eu tive, não apenas em termos de corrida, mas a minha vida. Então, eu falei, eu vou correr a maratona justamente para me encontrar com ela como forma de gratidão a ela por tudo que ela me fez, por tudo que ela me destinou, por toda energia, por todo carinho. Então, uma forma de agradecer a ela e de me conectar com ela. E homenageá-la também. E homenageá-la. E como é que foi essa prova durante o percurso? Os teus pensamentos, esses fantasmas foram ficando pelo caminho? Eu acho que a gente tem que procurar fazer com que os fantasmas acabem desaparecendo. E sim, durante a prova vinham imagens ruins, mas aí a lembrança de coisas boas que nós passamos, a lembrança de que ela me permitiu estar ali, porque se não fosse ela não estaria aqui hoje conversando contigo. Foi uma forma, então, sim, de deixar para trás imagens ruins. E hoje, quando eu penso que a minha mãe desencarnou, eu penso nela de uma forma positiva. Eu me conecto, inclusive, muito com ela e com meu pai, que faleceu há 18 anos, enquanto eu corro. Então, também correr é uma forma de encontrar aqueles que eu amo que não estão mais aqui. Seja porque já passaram, ou seja porque estão distantes fisicamente. É uma prova que o esporte vai muito além do físico, mas principalmente o mental. Sem dúvida alguma. É bom estar consigo mesmo e faz com que a gente também limpe a nossa mente e as nossas emoções. Por isso que a gente está conversando hoje sobre todas essas questões aqui no programa Contra-ataque. A gente vai para mais um rápido intervalo e, na sequência, a gente volta com mais bate-papo e com o Tarcísio Gerolete da Silva aqui na TV JP, aproximando o esporte de você. Elemental Fitness, a academia que pensa em sua saúde em primeiro lugar. Musculação, personal training, avaliação física, treinamento funcional, jiu-jitsu e muito mais, você encontra aqui. Venha treinar e se exercitar com a gente. Rua Alex Farrotz, número 99 Centro. Estamos de volta. Programa Contra-ataque aqui na TV JP, aqui no Facebook do Jornal de Pomerode. Hoje, toda sexta-feira, a gente trazendo um convidado para bater um papo sobre esporte aqui na TV JP. Hoje, estamos falando basicamente de corrida com o meu amigo Tarcísio Gerolete da Silva. Ele que é advogado, professor universitário e também corredor. A gente conversava no intervalo sobre essa questão de quando você viaja com a sua família para conhecer os lugares. A gente até comentou no bloco passado ali de Roma e o interessante é que você sai para fazer a sua corrida, o seu treinamento e já, digamos, aproveita para fazer um reconhecimento do terreno, é mais ou menos isso? Verdade. Como eu tenho uma planilha, o nosso treinador passa uma planilha para te preparar sempre com uma prova-alvo. Então, mesmo quando eu viajo, eu não paro de treinar. Eu disse, levo meu tênis, levo meu equipamento e vamos lá. E saio, literalmente, na maior parte das vezes, antes dos meus filhos, da minha esposa acordar. Então, eu acordo de madrugada, acordo cedinho, faço o reconhecimento. Se possível, eu vou até alguns pontos turísticos, digamos assim. E depois eu posso levá-los já sabendo como é que funciona, sabendo onde é e como chegar lá. E como aguenta a energia durante o dia, a energia dos filhos, da esposa que estão ali, como você falou, você chega em casa, chega no hotel, melhor dizendo, cansado, lógico, porque um treino também é desgastante, né? E eles estão elétricos, como é que você consegue administrar isso? Tem que ser pai, tem que ser marido, tem que estar bem alimentado, né? Tu tem que ver essa atividade física como algo que seja prazeroso, não que seja um peso. Não é algo que vai te desgastar, e sim algo que vai te acrescentar. Então, quando eu volto, geralmente eu volto mais energizado, né? Inclusive a endorfina, né? Que é despejada no organismo. Quando eu volto, eu volto disposto a justamente sair com isso. Pô, vamos lá, às vezes eu acordo eles e eu justamente é que acabo colocando eles pra cima. Poxa, vamos lá, estão dormindo ainda? Vamos lá, a gente tem que sair. Ou seja, é o caminho inverso. Ao invés de, de repente, você voltar desgastado, você volta com mais energia ainda, né? Assim como, por exemplo, quando a gente tem alguma coisa a fazer sábado aqui em Pomerode, ah, tem que sair com as crianças pra fazer algo. Eu acordo cedinho, de madrugada, e eu é que chego, preparo o café muitas vezes e levanto eles da cama. E eu que dou energia. Só que, Tarcísio, o teu último desafio também foi numa cidade onde você conhece bastante já, em virtude aí da São Silvestre, que foi os 42K, a maratona de São Paulo, né? Só que durante a tua preparação também aconteceu aí um negócio que poderia também te deixar pra baixo. Só que, muito pelo contrário, te motivou. Conta pros nossos internautas aí. Eu sei que você já fez um relato no seu Facebook, mas a gente gostaria de ter mais detalhes aí, o que aconteceu na tua preparação e se isso te motivou ainda mais pra completar essa prova. É que, na verdade, quando a gente vai se preparar pra uma prova mais longa, tu faz um treinamento mais longo, né? Pra chegar na prova bem, física e mentalmente. E eu tava bem pra maratona de São Paulo, havia me preparado pra dificuldade que seria. E há duas semanas, no último treino longo, antes da prova, eu acabei me machucando. Não tava bem mentalmente, tava com os problemas me incomodando. E saí pra treinar pro último treino longo e senti que algo não tava bem, mentalmente. Não tava conseguindo deixar esses fantasmas pelo caminho, né? Não, não tava conseguindo deixar... Normalmente eu consigo deixar os problemas pelo caminho, normalmente eu consigo planejar o trabalho, inclusive enquanto corro, consigo trabalhar a minha ansiedade correndo e lá pelo quilômetro 30, dos 33 que eu tinha previsto, eu comecei a sentir uma dor muito forte na perna e a perna começou a travar e eu falei, vou parar um pouquinho pra respirar, tomar um ar e depois vou seguir. Não consegui seguir. Travou a musculatura da perna e eu voltei, literalmente, mancando. Não tinha jeito de sarar. Não, não tinha, não tive condições de voltar a correr nem trotando, nem leve. Os três últimos quilômetros aqui na rodovia eu vinha arrastando a perna, sabe? E literalmente por dentro desmoronando. Pô, como é que eu vou correr daqui a duas semanas, 42 quilômetros se eu não conseguir fechar os 33, né? Um sentimento de frustração muito grande. Um sentimento de frustração. Mas um sentimento de frustração é não apenas por não ter completado o treino, mas porque eu percebi que eu me deixei mentalmente influenciar por problemas externos, né? Que eu não consegui me blindar. Eu não estava tão forte mentalmente quanto eu imaginei que eu deveria, que eu estivesse. E eu cheguei em casa e fiz gelo e tal, aquele tratamento e deprei, assim, bem chateado mesmo. Mas eu acho que toda cura está em nós mesmos. Nós temos em nós os instrumentos para nos melhorar física e mentalmente. E eu decidi que se de fato eu queria correr aquela prova, por mais que eu mal conseguisse pisar, eu tinha que fazer alguma coisa. Ficar sentado no sofá não ia melhorar nada. Eu planejei para consultar o fisioterapeuta, eu procurei o fisioterapeuta com quem eu confio, o massagista com quem eu confio, de quem eu confio. Mantive contato com o pessoal da assessoria com quem eu treino lá em Florianópolis. Falei assim, ó, eu vou para aí treinar com vocês. Falei com o meu técnico, Paulinho. Paulinho, eu vou para aí. Justamente porque eu precisava da energia daquele grupo. Até para se desligar um pouquinho, né? Isso, para sair do foco. Exatamente. A minha irmã, minha esposa e meus filhos estavam viajando, estavam em Minas, onde mora meu sogro e minha sogra. A minha irmã, falei, minha irmã, eu vou ir para Floripa. Ela falou, ah, eu vou também. Eu e o Rafa, meu cunhado, vamos também. Então foi legal que eu passei um final de semana junto com aquelas pessoas que eu amo, que estavam por perto. Pude interagir com pessoas que eu admiro, que eu gosto e serviu para me colocar no eixo, digamos assim. E aí, lá em Floripa, conversando com uma amiga que fez uma prova muito difícil, uma amiga da academia, da assessoria, melhor dizendo. Ela disse, olha, eu fiz uma prova muito complexa e justamente queria chegar bem. O que me propus a fazer essa prova, esse desafio, que era um desafio, ela fez o Iron, eu queria chegar sorrindo. Quando ela disse isso, eu falei, mas eu quis fazer a maratona de São Paulo para chegar bem, sabe, para passar por lugares que eu estou acostumado a ir, a trabalho, correndo. Eu quis literalmente ir até lá para ter uma experiência positiva. E aí eu me reconectei, digamos assim. Continuei com a fisioterapia intensiva naquela semana, fiz a prova e cheguei bem. Cheguei feliz porque eu não senti dor alguma. Eu consegui me reconectar, me preparar fisicamente e mentalmente. Essa foi a tua grande vitória, no caso, nessa maratona, né? Sim, como eu comentei com o meu técnico depois, fazer a prova em 3, 4, 5 minutos a menos, talvez não tivesse me deixado tão feliz quanto ter vencido, quanto ter me superado para conseguir fazer a prova e chegar bem, física e mentalmente. Você até me falava, né, que até nem forçou tanto o ritmo, né, na ocasião. Não, é pela primeira vez que eu corri assim com o freio de mão puxado, sabe? Quem corre sabe que tem um ritmo, né, o pace. E eu sei qual é o meu ritmo. E eu larguei já com um ritmo menor e falei, não, eu preciso segurar justamente para não forçar o organismo. Eu não quero transformar essa experiência positiva em algo negativo. Pelo contrário, eu quero sair daqui bem. E até durante o caminho você também teve experiências, até porque a maratona, de São Paulo, proporciona isso para os participantes, né? Sim, é verdade. A maratona de São Paulo é uma das que tem sido mais aplaudidas por quem corre, justamente porque ela dá uma estrutura diferenciada. Durante o trajeto, por exemplo, tem grupos tocando pagode. Eu passei lá pela Avenida São João, o pessoal tocando o treino das 11, no meio da maratona. Aí tu passa, eu passei pela frente do teatro municipal, tinha um quarteto de cordas tocando Imagine, passei num túnel, colocaram o pessoal tocando dance music. Dentro da USP, tinha um grupo tocando músicas alternativas, tinha lá uns japoneses tocando músicas instrumentais. Então, tu vai tendo uma experiência, não é só correr. É isso que eu queria deixar bem claro. Não é simplesmente te colocar o tênis aí que nem um doido. Não. Correr pode permitir correr, no meu caso. Pode ser para quem anda de bike que tem essa experiência. Pode ser que encaminha tenha essa experiência, mas, no meu caso, correr auxilia numa parte que é fundamental para o nosso dia a dia. A parte mental. Com certeza. Então, essa medalha que o Tarcísio está exibindo para os nossos internautas é importante, mas isso é o menor dos presentes dos prêmios. Sem dúvida. Na verdade, ela é a materialização do esforço que se fez para chegar até lá. Ela é a materialização da vitória física, mas, principalmente, da vitória mental. E tem desafios pela frente. O Tarcísio me contava que ele está se preparando e quer alcançar uma... Bob, só a minha esposa não pode saber disso. Não pode saber disso? É melhor a minha esposa não saber disso, porque, assim, depois que você passa da maratona, você vai para a ultramaratona. Mas não conta isso para o Alessandro. Você também não conta isso para o Alessandro. Ah, então está certo. Então, ela não pode assistir essa entrevista. Não, não, não. O Tarcísio quer simplesmente participar do TTT, da Travessia Torres-Tramandaí, sozinho. É, na realidade, esse é um projeto a longo prazo. Mas está se preparando já, né? Sim, esse ano, a ideia... Esse ano que é 2018, eu fiz um quarto, um quarteto. Em 2019, a ideia é fazer com um amigo em dupla. Então, cada um faz 41 quilômetros. E em 2020, se o meu corpo permitir, sempre respeitando os limites do corpo, né? Se o meu corpo permitir, se o volume de treinos permitir, a ideia é fazer em 2020 a TTT, os 82K, sozinho, solo. Até porque, mesmo sendo uma terapia, é esporte. E a gente sempre tem que estar se desafiando, né? E as lesões são normais. Correr dói. Correr, dor. Quem corre, de certa forma, uma hora ou outra, sente dor. Só que tem que tratar isso. Tem que ser uma atividade que não te prejudique. Eu sou pai. Eu tenho que acompanhar os meus filhos no dia a dia. Eu sou professor, eu tenho que dar aula às noites. Eu sou advogado, no dia a dia, eu tenho que correr, fazer audiência, cumprir prazo. Enfim, eu preciso estar bem fisicamente para poder fazer as minhas atuações demais, além de corredor. E, Tarcísio, para a gente finalizar esse nosso bate-papo, a gente podia ficar aí durante horas conversando, mas para quem quer começar essa atividade, quem quer começar a praticar uma atividade, seja corrida ou alguma outra, qual que é a tua dica? Eu acho que, primeiro, tem que ser algo que lhe dê prazer. Ah, eu vou para a academia, mas é chato. Já nem vai, então, né? Não, nem vai. Não vai porque isso não vai se prolongar. É uma palavra que o Paulinho, que o meu treinador sempre diz, é longevidade. Tem que buscar longevidade. Então, para que seja uma atividade assim, tu tens que buscar algo que te acrescente, que tu gostes. Então, primeiro, encontra algo que satisfaça. Sai da frente do WhatsApp, sai da frente do Netflix, sai da frente do computador, interage com o meio ambiente. Conhece o lugar onde tu estás. Busca algo que te satisfaça mesmo, que te acrescente. Não apenas fisicamente, mas mentalmente. Mas se for fisicamente, algo que seja desgastante, procura uma orientação médica. Então, tu não pode sair por aí achando, não, agora eu vou começar a correr, sai que nem um doido. Não, calma. Consulta um médico primeiro para ver como é que está a tua condição física. Busca o apoio de um profissional de educação física, se tu for fazer um desafio que seja um pouco mais forte. Tu vai fazer uma prova mais longa, tu vai fazer uma bike por um período maior de tempo. Busca o apoio de um profissional de educação física que vai poder te dar uma orientação. E sempre de maneira gradativa também. Sempre de maneira gradativa. Respeita os limites do corpo. Quando dói, o teu corpo está te avisando. Então, verifica por que está doendo. Se está com dor no pé, vamos tratar. Ah, depois, isso acontece às vezes quando o pessoal joga futebol. Sentiu uma dorzinha no joelho? Não, deixa, depois melhora. Sentiu de novo? Isso pode evoluir. Então, sempre com cuidado. Está certo. Tarcísio, eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui no programa Contra Ataque. Foi, com certeza, de grande valia. Foi enriquecedor. E que você continue atingindo os seus objetivos. E, principalmente, seja a inspiração para as pessoas que queiram praticar atividade física. E que você possa atingir, como eu falei, os seus objetivos. E eu quero te trazer aqui, em 2020, você ter completado o TTT. Perfeito. Eu agradeço a oportunidade. E acho que a gente sempre tem a oportunidade de melhorar. Física e mentalmente. No meu caso, a corrida auxiliou a me tornar, para mim, do meu ponto de vista, eu me tornei um profissional melhor. Eu me tornei mais organizado. Eu me tornei mais disciplinado. Então, acho que a gente sempre tem a possibilidade de melhorar. E a atividade física pode ser um caminho para isso. Obrigado pela oportunidade, Bob. Está certo. Eu que agradeço mais uma vez. Tarcísio Gerolete da Silva. Advogado, professor, entusiasta da corrida aqui na nossa cidade. Ele que participa de diversas competições. E sempre está aí trazendo uma lição para você. E a gente conversou com ele aqui no programa Contra Ataque, que se encerra nesse momento. Quero agradecer mais uma vez o carinho e a audiência de todos. Sempre sexta-feira, a gente trazendo o convidado aqui na TV JP. Aproximando o esporte de você. Um abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri